Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aos diários da Sofia Tolstói. Pra quem não sabe, pra quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu tô com esse projetinho de leitura pra conhecer os diários da Sofia Tolstói. Ela foi esposa do Tolstói, escritor russo. Então, como funciona? Eu separei ele por décadas aqui na parte de cima. Então, já tem vídeo da década de 60, década de 70, a década de 80 e a década de 90, por ser um tanto considerável, eu dividi em dois vídeos. Então, o primeiro vídeo foi de 1890 a 1895, e nesse vídeo a gente vai terminar a década de 90. Então, dando uma geral aqui rapidinho, eu fiz esse código de cores. Então, tudo que é verde é relacionado às obras do Tolstói, comentários que ela faz. Azul são referências diversas, então, mais ou menos, a partir da década de 1880, eles começam a receber muita visita, e também outras referências que eu vou encontrando no meio do caminho. Cinza são eventos históricos que ela acaba comentando no diário, ou não comenta, mas uma pequena introdução que a tradutora coloca, faz essa relação com a história. e Rosa é tudo relacionado a pensamentos dela, filosofia, enfim, reflexões da própria Sofia. Então, dando uma geral aqui pra vocês, o que foi essa segunda parte da década. A gente termina, terminou o vídeo anterior, né, em 1895, com a morte do filho mais novo deles, o Vaneshka, e isso abalou muito a Sofia, tanto que ela só voltou a escrever dois anos depois, em 1897. E aqui ela comenta exatamente isso, né, a primeira entrada de 1897, ela comentando que foi há dois anos atrás, em 23 de fevereiro, meu pequeno Vaneshka morreu. Desde então, eu fechei a última página do meu diário, e aqui ela comenta que ela tá voltando a escrever, porque ela tá sentindo essa necessidade de voltar a escrever. Como eu comentei também em vídeos anteriores, reforçando nesse agora, não vou fazer um comentário de todas as passagens, né, mas no que chamou a atenção, no que eu acredito que seja mais interessante. Então, pra começar, a gente já tem essa primeira menção, né, essa... uma coisa curiosa, né, talvez não seja tão uma coincidência, mas aqui ela comenta em 4 de junho que... foram, né, eles recebiam muitas visitas, entre essas visitas tinham músicos, e um moço aqui que tocou essa... essa música do Madden's Song, é Song Without Words, que é música sem palavras. E a Sofia tem uma história com esse mesmo título, então eu imagino que tem uma relação, né, com a música, com a história que ela criou. Outra coisa interessante, nessa segunda parte da década de 1890, é que ela vai ter uma amizade muito próxima com um pianista chamado Sergei Ivanovitch, de que o Tolstói começou a ter muitos ciúmes, né, pela proximidade dele com a Sofia. Porque o que aconteceu? No período de luto, né, que a Sofia teve ali de dois anos, esse Sergei Ivanovitch acabou, digamos que, ocupando o lugar do Tolstói junto com ela, né, de fazer ela melhorar, de fazer ela passar pelo luto. Então, os dois ficaram bem próximos, né, amigos bem próximos, então, sempre que um viajava, acabava visitar o outro, enfim, ia nessa vice-versa. E aí, essa questão da relação entre eles, né, Sofia, Sergei e Tolstói, vai ser uma constante aqui dela falando que eles são só amigos, e o Tolstói demonstrando ciúmes por causa disso. Que acho que é um dos primeiros comentários sarcásticos, eu acho, que a Sofia acaba fazendo. Porque, de novo, com a morte do filho, digamos que algo quebra dentro dela, né, ela comenta isso um pouco mais pra frente. Então, ela fala aqui, que o Tolstói comentou que a vida dele foi completamente transformada pela religião. E aí, e aí ela comenta que, prova, que talvez a vida interna dele tenha sido transformada. Mas a vida externa não mudou nada, porque ele continua andando de bicicleta, querendo coisa boa, comida boa. Ela faz esse comentário aqui. Outra coisa também, que as filhas deles, né, a Tasha, a Tânia, a Sasha e a Masha, elas estão grandes aqui, né, num caso em especial. A Tânia e a Sasha, elas estão crescendo, né, estão chegando na idade adulta, então vai ter questão de namoradinho, de casamento, que os dois não vão gostar, no fim das contas. Aqui é um comentário dela interessante, que também, nessa segunda parte, né, da década de 1890, e talvez, eu acredito, com essa proximidade de amizade com o Sergei Vanovitch, a Sofia vai comentar muito sobre música, nessa outra parte. Então, aqui ela comenta que ela não aguenta mais ter que escrever o menu de jantar, que foi a mesma coisa por 35 anos, mas que ela queria poder escrever, escutar, entender melodias e harmonias mais complexas das sinfonias, ao invés de escrever menu pra comida. Além da música, a fotografia também vai ser o hobby que ela vai encontrar nessa... a partir desse ano. Inclusive, a maioria das fotos do Tolstói que a gente tem foi ela que tirou. Achei isso muito interessante. Esse comentário aqui eu achei bem curioso, e mais ou menos triste também, se a gente pensar um pouco melhor. Porque aqui, ela comentou que ela tava tocando piano, e o filho... o filho... se não me engano, o filho ou o neto? Acho que foi o neto que comentou, né? É, foi o filho. Mamãe está na sua segunda infância. Eu deveria dar a ela uma boneca e um conjunto de chá também. E aí, ela comenta, né? Isso pode soar muito engraçado, mas na verdade é bem trágico. Porque ela nunca teve tempo pra ela, e quando ela tem, de fato, acaba tendo essa visão de criança, né? Ela tá tendo uma segunda infância, pra poder descobrir o que ela gosta, e aqui ela comenta, né? Pra poder alimentar a alma dela e a mente. Aqui é a questão do ciúme que eu comentei, então, ela comenta que ela deixou o diário dela aberto na mesa, o Tolstói leu e ficou com ciúmes. E aí, aqui é uma... né? De novo, essa segunda parte da década de 1890, vai ser... a família Tolstói vai estar envolvida em três ajudas humanitárias ali na Rússia. A primeira vai ser essa dos... do robô... do Cobors, acho que é isso. Então, eu coloquei aqui, né? Um grupo religioso da região do Cáucaso, nessa época, tem uma disputa pela liderança com a interferência do Império Russo. Depois, serão imigrantes para o Canadá. Então, vou abrir aqui em outra página, rapidinho. Então, a família vai estar envolvida em três atividades humanitárias, né? Então, ajuda aos famintos na arrecadação de dinheiro e distribuição. Então, nessa época de 1897, 1898, tem uma grande seca, o que gera vários problemas de fome. Então, eles acabam participando dessa ajuda, organizando. Depois, ajuda aos Moloquans, que foi um grupo religioso que teve as crianças retiradas dele por causa das diferenças, né? De religião oficial do Estado e o que eles praticavam. Depois, a ajuda desses Duke Robors para emigrar para o Canadá. Então, esse foi os três tipos de ajuda que a família participou nesse final da década de 1890. Esse comentário também da Sofia, eu achei muito, digamos que forte, chegue até a compartilhar no Instagram. Ela comenta como era a relação do Tolstói com as três filhas e ela. Ela comenta que as três estão cansadas de viver a serviço do Tolstói e ele se considera uma pessoa afortunada porque ele conseguiu escravizar três mulheres, duas filhas e ela. Porque com o passar dos anos as filhas passaram a ocupar mais ou menos o lugar da Sofia. E aí ela comenta que agora elas estão querendo ter vida própria, a Sofia também está querendo ter vida própria e aí acaba entrando num tipo de conflito entre o Tolstói e as três mulheres da casa. E aí nesses post-its aqui, separadinhos aqui, são obras do Tolstói que ela comenta então uma principal obra aqui que é comentada praticamente esses cinco anos, 1895 a 1899 é um ensaio do Tolstói sobre arte, então está comentando aqui sobre a arte em que o Tolstói comentava o que era arte, o que ele entendia por ser arte, enfim. E aí ela vai traçando vários comentários aqui ao longo dos anos porque foi um ensaio que demorou para ser escrito e demorou para ser publicado. Então aqui eu chamei principalmente atenção a esse trecho na hora de marcar aqui o livro sobre como era a dinâmica das cópias então o Tolstói escrevia durante o dia a Sofia ou as filhas copiavam a limpa ou a noite para no outro dia ele fazer a revisão acrescentar mais informação acrescentar notas enfim aqui está mais ou menos esse processo e assim não é só o ensaio sobre arte é tudo que o Tolstói escreveu todos os trabalhos dele passavam por esse processo outra coisa também que vai acontecer bastante nesse período aqui é que como a Sofia vai começar a trabalhar na publicação das obras do Tolstói em si vai acabar tendo problemas ali de publicação no sentido de o Tolstói publicar em outros lugares antes de falar com ela porque a dinâmica deles é como se ela fosse entre aspas a editora dele porque ela publicava os livros dele em coleção então quase todo ano saia uma nova coleção e tudo que ele escrevia de novo colocava nessa edição nova e aqui o que acontece é que ele ele negocia pelas costas dela para publicar o ensaio dele primeiro no jornal para só depois sair na edição definitiva de livro enfim e aí ela fica muito chateada porque primeiro alguém é pão da família e segundo por esse fato dele negociar por trás não envolver ela esse aqui ah essa aqui é uma no natal o Tolstói recebeu uma carta essa aqui é a tal da carta inclusive vou marcar ela porque é interessante eu esqueci essa aqui foi uma carta de tentativa de colocar um fim na vida do Tolstói que não se concretizou mas que deixou a Sofia ali meio alterada outra coisa também que vai aparecer bastante nessa parte aqui nesse segunda metade de 1890 é a questão feminina é um tópico que estava sendo discutido na Rússia desde a década de 1860 aparecendo na literatura por exemplo com Dostoiévski com Turgenev também apresenta essa questão e aqui ela comenta um comentário do Tolstói que deixou ela abismada de tão absurdo que ela achou o comentário ele anunciou como sempre que era contra a emancipação feminina e os direitos iguais e foi falando que se a mulher fizesse outros trabalhos como ensinar ser médica trabalhar na arte o único propósito real da vida dela era o amor sexual era a procriação e ela ficou indignada com isso inclusive no de quem é a culpa ela tem uma parte que ela comenta sobre isso aqui é sobre o ensaio sobre a arte que eu marquei porque tem a questão da censura então por exemplo lá nessa época cada capital tinha um grupo de censura então São Petersburgo tinha digamos o seu departamento de censura Moscou tinha o seu departamento de censura e nesse departamento de censura independente da cidade tinha a censura religiosa e a censura secular então aqui sobre o ensaio o que é arte ela comenta que o censor da área secular passou foi aprovado mas que agora devia ser apresentado ao censor da igreja e aí que o caldo vai entornar um pouquinho essa aqui é um comentário dela sobre essa obra que o Tolstói estava escrevendo o Rádio de Murat que ela comenta que ele estava pesquisando muito sobre o Cáucaso nessa época então foi para escrever essa história aqui também sobre a questão feminina inclusive referenciei aquela página anterior que eu comentei a 218 mas aqui é a como eu diria como que a Sofia vê a questão feminina que o Tolstói fala que em vez de falar de a questão da mulher a opressão da mulher a diferença entre de direitos de homem e mulher devia estar falando de pessoas em geral não só da mulher e ela comenta eu acredito que ele está certo não é apenas a liberdade da mulher que queremos mas ela comenta que não é apenas liberdade que a mulher quer mas é ajuda então ela fala ajuda em educar as crianças em influenciar elas beneficamente e a tornar elas independente porque o que acontece é que os pais estão muito preguiçosos em educar seus próprios filhos a carga de trabalho da mulher é muito grande e ela está comentando sobre isso a mulher precisa de ajuda não necessariamente liberdade para fazer o que quiser nessa época para ela esse foi outro comentário também inclusive eu coloquei uma carinha triste aqui que ela comenta que os meus amigos perguntam porque eu colapsei porque eu estou triste e quieta aí ela comenta olha meu marido é por essa razão que ele está feliz e energético com energia então o Tostói era feliz quando a Sofia estava triste estava para baixo isso aqui também ela comenta sobre essa essa entrada em especial é mais uma reflexão que ela faz e não necessariamente um desenvolvimento do dia ali que aconteceu ela comenta que ela estava pensando sobre porque não se tem mulheres artistas escritoras e compositoras gênias e aí ela comenta porque ela acredita que por causa dessa questão de estar muito presa a família as tarefas de casa a educar filhos enfim a mulher acaba cansando e quando ela consegue um tempo livre ela já está a idade já chegou e aí ela tem mais dificuldade de perseguir esses seus seus interesses e aí como eu comentei as luzinhas seriam relações externas que eu acabo criando então esse comentário dela me lembrou muito o ensaio da Virginia Woolf que é um teto todo seu então está aqui aqui a comenta do Padre Sérgio que ela estava comentando estava copiando o trabalho e gostou bastante aqui é sobre a ideia do Tolstói de usar o Hadid Murat e o Ressurreição e o Padre Sérgio para publicar os três e com o lucro dessas histórias usar na imigração dos Dupe Bovors e claro a Sofia não gostava muito disso afinal de contas o Tolstói estava trabalhando para ajudar os outros enquanto ignorava a própria família e a Sofia tinha que dar os pulos para dar tudo certo aqui sobre Ressurreição o finalzinho desse trecho mais ou menos aqui ela comenta como foi o dia especial o dia de aniversário do Tolstói 70 anos e aqui no finalzinho ela comenta sobre o trabalho dele em Ressurreição ele entrou na rotina de escrever de manhã e fazer outras coisas à tarde e aqui um comentário que eu achei bem interessante porque claro eu não conhecia é que na primeira edição o final de Ressurreição é diferente da primeira edição para as outras o Tolstói fez essa mudança e aqui ela comenta que como esse primeiro final era bem hipócrita então não vou falar aqui senão vai ser spoiler da história mas eu fiquei bem surpresa quando eu li esse trecho aqui de novo sobre Ressurreição no caso aqui como a história de Ressurreição tem relação com o passado mais jovem do Tolstói que ele era bem vida louca e aí ela comenta como a história de Ressurreição para ela ela não gosta da história de Ressurreição aqui uma curiosidade para quem é fã de literatura russa enfim o pai do escritor Boris Pasternak chegou a conviver ali pouco tempo com a família Tolstói morando ali um tempo em Snáia Poliana e conversando ali com a família então eu marquei aqui achei bem interessante esse aqui é um comentário que a Sofia fez sobre a presença de uma fábrica ali na região e como para ela isso foi muito ruim ali para a vizinhança e é interessante perceber porque a partir dessa época 1897 98 99 além dos seguidores do Tolstói e outros curiosos digamos assim que vão visitar o Tolstói para conversar com ele tudo porque o Tolstói começou a ser visto mais ou menos como um tipo de messias ali vai aparecer também trabalhadores para participar então está aqui a influência da fábrica não só acho que na paisagem mas na dinâmica ali das pessoas que moravam e é isso não marquei mais nada aqui nesse final de ano principalmente porque a Sofia passou o ano de 1899 doente então ela ficou um bom tempo de cama e as filhas a Tânia e a Sasha se casam aqui também são dois casamentos que tanto a Sofia quanto o Tolstói não aprovaram mas afinal aconteceu outro filho também se casou se não me engano Andrucha enfim no próximo vídeo a gente comenta sobre a década de 1900 e por fim depois será 1910 então acredito que para poder dar conta de tudo isso a gente vai levar mais ou menos uns 15 dias então a gente se vê em duas semanas então até o próximo vídeo e não deixe de conferir a playlist completa para conferir os outros anos é isso até e não deixe de conferir